Você tá ficando muito apegada a essa galinha. Melhor a companhia dos bichos do que de um grosseirão como você. Nesse caso, você tem razão. Mil vezes a companhia de uma onça braba do que de uma egoísta. Eu não sou egoísta. Eu apenas defendo o que é meu. No tempo do meu pai, Catarina. Quando ele se casou com a minha mãe, o casal não era feito de duas pessoas diferentes, não. Era como se fosse uma pessoa só. O tempo passou... um mundo tá cheio de modernidade. Mas não foi sobre isso que eu vim falar, não. Então diga que veio. Eu vim dizer, Catarina, que muito me espanta ver você ficando nesse quarto aqui, com cheiro de pena, de titica, de galinha. Nem parece a Catarina que eu conheci, cheia de não me toque. O que será que tá acontecendo? Será que a vida aqui tá te fazendo virar uma casca grossa igual eu? Não, dá não ser atrevido. Bom, eu vim te dizer que o cheiro da galinha tá chegando à sala. Eu só vim te avisar isso. Seria impossível sentir um cheiro de galinha com teu cheiro de cavalo por pé. Mas sim, você está certa. Este quarto tá precisando de uma limpeza. Dona Néca, vai limpar o meu quarto bem limpo? Aproveite e arrume um caixote pra botar um ninho da Carijó, que assim não fica mais protegido. Para, Dona Catarina, mas é que eu pensei... Pensou certo, Néca. Você pensou muito certo. Não vai limpar é coisa nenhuma. Então quem vai limpar? Você. Eu? É, você. Você não vive dizendo que quer tudo do bom e do melhor e que é você que faz melhor do que todo mundo? Pelo menos é você que diz. Portanto, quem vai limpar é você. Cara de atrevimento, nunca pensei em ouvir uma coisa dessas na minha vida. Você quer saber? Tá aí. Tá aí mais uma coisa que é pra você limpar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.